E aí eu vejo, às vezes, o colega anestesista tentando entubar, e é aquela entubação muito assim, né? Ele tá lá, a mesa tá mal posicionada, fazendo muita força e colocando aqui a face pra tentar ver. Olá, laringoscopista! Hoje a gente vai conversar sobre um problema que acomete muitos colegas anestesiologistas, ou anestesistas, como você quiser chamar. É uma nomenclatura americana e outra europeia. Enfim, são as bursites e as tendinites. Engraçado, né? O que é que tem a ver tendinite, bursite, com anestesia, até hérnia cervical acontece. E é engraçado que eu tenho vários colegas que, depois de um tempo trabalhando como anestesistas, eles começam a desenvolver problemas no ombro, principalmente o ombro esquerdo, e hérnias cervicais também. Eu posso contar aqui mais de 5 ou 6 colegas que eu conheço, que começam a desenvolver problemas de bursite, tendinite, e hérnias cervicais. Até tenho dois colegas que têm problemas de hérnia cervical sempre pro lado esquerdo. E aí você fica em dúvida, né? O que é que tem a ver? Anestesistas, será que é de pegar as coisas em cima, né? De forçar muito o braço, quebrar muita ampola. E depois de um tempo, você começa a perceber algo muito interessante. De vez em quando, eu sou chamado, nas salas de cirurgia, pra ver um paciente que tá com um problema mais sério. E já tem um colega anestesista lá. E geralmente o pessoal me chama pra ajudar. Quando não tá dando tão certo assim, né? Aquela intubação do nosso colega. Eu sou chamado pra ajudar. E aí quando eu entro na sala, tá aquele clima de intercorrência, né? Que ninguém gosta. E aí eu vejo, às vezes, o colega anestesista tentando entubar. E aquela intubação, muito assim, né? Ele tá lá, a mesa tá mal posicionada, fazendo muita força e colocando aqui a face pra tentar ver. No momento do desespero, você quer colocar a sua face lá pra ver o que é que tem na cavidade glótica, né? E também com os alunos que fazem o curso presencial de intubação no traqueal. Eu percebo que eles têm essa tendência também. A se abaixar, né? Colocar a cara assim pra tentar ver com mais facilidade a região. E é óbvio, você vai conseguir ver melhor porque você tá mais perto. Você tá mais aproximado. Mas imagina que você é um anestesista e de segunda a sexta você trabalha no centro cirúrgico. E todos os dias você entuba duas, três pessoas. O que é que acontece? Com esse vício, né? Com essa posição não tão adequada assim. Tanto em relação à mesa não tá bem posicionada. Quanto em relação à força que você tá fazendo, né? A sua posição, essa questão de você colocar a face junto demais da face do paciente. Isso com o tempo acaba forçando as suas bursas e o seu tendão. Gerando a tendinite, ou uma bursite, ou até mesmo uma hérnia cervical. E é muito frequente, como eu falei, né? Tem muito colega que tem esse problema. E aí você pergunta, né? Beleza, Tiagão. Como é que evita isso, né? Como é que o anestesista evita isso? Eu nunca tive esse problema. Eu faço um trabalho de fortalecimento muscular. Mas existem medidas que você pode fazer que vão facilitar mais a sua intubação. Que vão deixar ela, no caso a intubação, um procedimento mais confortável. E no longo prazo você vai trabalhar muitos anos. E dificilmente você vai ter consequências dessa força muscular exagerada que você faz durante aquele momento. E é engraçado que são, às vezes, segundos. Não passa de um minuto uma tentativa de intubação. Só que é um minuto que você tem uma descarga de energia gigantesca. Porque você sabe que a vida da pessoa está em risco. O paciente que você cedou, ele agora está 100% na sua mão. Você fica tenso, você fica, de certa forma, nervoso, com um certo medo. Porque pode ser algo trágico. É você que assumiu aquela responsabilidade. Então isso dá uma descarga hormonal em você de adrenalina, noradrenalina forte. A musculatura fica contraída. E se você ainda assim ajuda piorando a posição, acaba que você consegue aí ou uma contratura muscular, um abuscite, um atendinito ou até a hernia cervical. Eu já fiz um vídeo sobre isso, né? O vídeo da elegância com o laringoscópio. Vamos colocar aqui. É aqui que aparece. Vai aparecer aqui no meu dedo. Um cardzinho para você assistir depois, no final. Você assiste no final. O que é que acontece? Como eu falei, o normal da maioria das pessoas é de fazer a intubação assim, né? Ele vai assim com o rosto perto para tentar ver. Ele quer ver. Mas qual é o mais indicado que eu falo naquele vídeo lá? Que é a intubação com elegância. É você fazer a laringoscopia. Deixa eu ver se fica bom aqui, ó. Fazendo a laringoscopia com uma distância legal do seu braço para a face do paciente. Ou seja, você não vai ficar assim, certo? Você vai tentar se afastar. Se é uma visualização boa, você vai na elegância e vai passar o tubo numa distância legal. Mantendo a sua postura. Mantendo aqui, ó. A região cervical bem posicionada. E fazendo a laringoscopia aqui ao mesmo tempo. Tá certo? Então, é esse um dos motivos que eu vejo que tem muito colega que tem problema cervical. Tem muito colega que precisa até perceber isso, né? Porque se ninguém chegar e falar isso para ele, como ele aprendeu dessa forma e ninguém corrigiu. Eu não falaria nem que é uma correção. Eu falaria que é uma otimização. É uma melhora. Correção é quando você está fazendo errado. Mas, Thiago, eu entubo o paciente de todo dia dessa forma assim. Sim, mas você pode melhorar isso. Você pode otimizar. E quem me ensinou essa forma de fazer com mais elegância, que eu falo, né? Mas, na verdade, é uma forma mais confortável para a parte muscular. Foi um anestesista também. Ele era intensivista. Não intensivista, não. Ele era resgatista. Ele trabalhava no SAMU também. Ele gostava dessa parte de urgência, de emergência, de correria. Trabalhava em helicóptero. Trabalhava em ambulância também. E no centro cirúrgico. Então, ele tinha uma vida dupla de anestesia, que era tranquila, né? A paz do centro cirúrgico. Mas, também, ele gostava da emoção, da emergência, da urgência, do SAMU, do helicóptero. E ele falava disso. Foi no comecinho da minha residência. Eu lembro muito bem. Ele falava, não, Thiago, você tem que... Você é anestesista, né? Ele já falava assim. Eu estava no R1 de anestesia. Ele já falava, você é anestesista. Você tem que chegar. E você é o mais habilitado para realizar a intubação anotraqueal. Você é aquela pessoa que todos confiam e estão esperando. Então, não vá e coloque aqui o laringoscópio, né? Não fique assim, naquele angústio, naquela agonia. Você vai fazer suas ações com elegância, com calma. Sabendo o que você está fazendo. Não deixa de ser verdade. Tem momentos que você tem que ser mais enérgico, né? Mais rápido. Mas, na maioria das vezes, você consegue fazer uma bela de uma intubação com a distância legal da sua face para a face do paciente. Dessa maneira. Com a distância legal nessa distância aqui entre você, o laringoscópio e a face do paciente. É isso aí, meus amigos e minhas amigas. Se esse vídeo te acrescentou algo, se esse vídeo impediu de você ter um abursite, um atendinite aí no futuro, deixa o seu like, aperta aqui no joinha, para fazer com que esse vídeo cresça aqui no YouTube, para ajudar a gente a crescer no YouTube. Se você quer aprender mais comigo, se você quer aprender mais sobre intubação anotraqueal, sedação, manejo hemodinâmico, no link da descrição, existe o link específico para o curso de intubação anotraqueal. É um curso que está ajudando muitos colegas médicos no Brasil inteiro a melhorar a intubação anotraqueal, a ter mais segurança, a fazer tudo bem orientado, de forma consciente, de forma que você saiba manejar uma via aérea, desde a ventilação manual até a intubação anotraqueal em uma via aérea mais complicada, um paciente obeso ou algo semelhante. Maravilha, um grande abraço do seu amigo Tiago e até a próxima. Tchau!